Faltam poucos dias para quem não pagou o IPVA dos carros com placas final 1 quitar o imposto sem juros e sem multas. Veja os detalhes com o repórter José Porto. Em Mato Grosso, diferente de vários outros estados onde o IPVA é cobrado integralmente em janeiro, aqui o imposto pode ser pago até junho obedecendo os sinais de placas. Agora em janeiro é o final 1. A partir de fevereiro serão os finais 2 e 3 e assim até a metade do ano. O superintendente da Cefaz explica que o IPVA de janeiro ainda pode ser pago pelo valor original, sem correções. O contribuinte que tenha o seu veículo com placa final 2 e 3, que optar por liquidar o IPVA até o dia 10 de fevereiro, tem direito a pagar o imposto com desconto de 5%. Entre o dia 11 e o dia 20 de fevereiro também, esse mesmo contribuinte pode quitar o imposto à vista com desconto de 3%. Se optar por parcelamento, a data de vencimento do imposto finais 2 e 3 é o dia 28 de fevereiro. Aí ele pode optar por quitar sem o acréscimo legal e sem desconto nenhum ou parcelar em até 3 vezes. A Secretaria de Fazenda também divulgou algumas curiosidades sobre o IPVA. Na categoria de motocicletas, por exemplo, o imposto mais barato é de uma pequena moto de 50 cilindradas fabricada em 2001. O valor do imposto, R$ 7. Já o modelo com maior IPVA de duas rodas é o de uma moto importada, fabricada em 2018. O IPVA de R$ 5.057. Na categoria carro de passeio, quatro rodas, o imposto mais barato é de um modelo Fiat Uno fabricado em 2001. O IPVA de R$ 141. Já o IPVA mais caro de Mato Grosso é de uma Ferrari Califórnia variada em mais de um milhão e meio de reais. O imposto, R$ 47.427. Lembrando que o IPVA é o segundo imposto de maior arrecadação para os cofres públicos. Com certeza é um dinheiro que o Estado conta com ele e não só o Estado, ele também compartilha esses valores com os municípios. O município onde o veículo está emplacado recebe 50% do valor do IPVA daquele veículo. Ele ajuda no caixa da prefeitura e no caixa do Estado. Lembrando que o IPVA, apesar de ser um imposto que incide sobre os veículos, não quer dizer que a sua receita vá ser aplicada na manutenção de estradas. Ele é um imposto que o ente, o Estado ou o município usa do seu caixa para fazer frente a todas as suas despesas. Para os próximos meses, o contribuinte tem alguns incentivos de descontos no parcelamento para pagar o IPVA. Lembrando que o Estado também reduziu o prazo para protestar os contribuintes que não pagaram o imposto ou resolver as suas pendências com a Secretaria de Fazenda num prazo de seis meses. Existe uma lei que está em vigor no Estado que a Secretaria de Fazenda deve despachar todos os créditos tributários que já estão devidamente constituídos para a Procuradoria Geral iniciar a cobrança dessa dívida. Esse prazo que a Secretaria dispõe para a cobrança administrativa ainda aqui é de 180 dias. Após esse prazo, a Secretaria encaminha para a PGE que pode optar por protestar as dívidas dos contribuintes ou entrar como ação de execução fiscal.